É incrível rapaz, não dá pra entender esse recado de Didi de jeito nenhum. Olha, nem o matemático Oswaldo de Sonho seria capaz de cifrar essa matemática que ele escreveu aí na parede. Onde é que se meteu o Didi, hein? Hum, onde é que ele foi? Onde é que se meteu? Olha aí, olha aí, olha o que ele se meteu, olha aí, olha o que ele deixou, ele saiu por aí, deixou isso aí, olha aí o que ele deixou. Mas me sujou a parede toda de novo, rapaz. Outra vez, outra vez. Eu acho que ele pirou de vez, dessa vez o homem que pirulitou mesmo, ele tá louco. Tá louco, olha, fez uma pá, um molho, um cigarro, quem, um robô, um mel, um guarda, e uma coisa aqui que não dá pra saber o que é. Não dá pra saber o que é, mas é o que eu quero dizer pra você. O Didi realmente pirou de uma vez só. Tá pirado. Tá pirado, tá louco. Alô, menudas, menudas, não se caprima, não se caprima, olô. Ué, você não falou que diz muque pra festa? Que essa aqui não é meu samuca? É meu samuca. Fui tomar meus refrigerantes lá fora. O refrigerante sujar a parede da gente aqui dentro. O que é esse? O que é esse, Divino? Deixei recado aí, sabe o que é que eu saí e vocês não entendem. Vocês não tem isso aqui. Região glútea. E quem é que entende isso aí? Segura aqui. Fá, olho, cigarro. O que é isso? O que é isso? O que é que eles queiram aí? Segura. Tem errado? Eu não sei o que é isso não. Eu não quero saber o que eu vou fazer. Olha, o que é isso? Ora. Tá escrito, tá escrito. Olha, fazendo chave, eu não pego em copo, olha. Tá aqui. Escrevi tudo isso aí, ó. Tá aí. Uma pá, um olho, cigarro. Quem? Olha aqui. O robô. Escreveu, mas não tô entendendo o que é isso. Da, da, da polícia e chuva. Chuva. É chuva, sim. Tá aí. Mas o que é isso aí? Tá aí pra olhar se agarro quem roubou meu guarda-chuva. Tá aí. Tá aí. Ai. Não.